Pica! Pica! Não corre! Calma! Não corre! Tá pedindo idoso ali, ó! Filma ali, ó! Tá pedindo idoso 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 ali, ó! Só trabalhador aqui! Só isso, só isso! Não, não! Na boa, nada! Não! Tem que pensar que tu é! Não vou sair! É, vamos ver! Tá em grande mesmo! Vocês são fascistas mesmo! A única coisa que vocês fazem mesmo é isso! Por que que vocês não vão? Não vão atacar os africantes que estão matando gente na rua? E vocês aqui? Desce e acompanha alguém! Por que que vocês não vão atacar? Vocês são fascistas, cara! Vocês não sabem o que vocês estão fazendo! Vocês são asquerosos! Fascistas de merda! Tá com nada de fascistas! Pra que fazer isso, velho? 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 Para ti! Para com esse teu cacetete aí! Que coisa mais chata, é isso? Tô achando que a gente é o quê? A gente é cidadão do Raio Pago pra isso, velho! A escola particular! E vocês ficam fazendo isso! É fácil esconder! Tomar uma linha aqui! Tomar uma linha aqui! Pode ficar ligado, né? Os filhos deles vão pra Miami, vão estudar em escola privada, bem paga, fazem férias... E os teus filhos? Os teus filhos! Que vergonha, que vergonha deve ser! Enquanto é trabalhador, vai ter o que comer! Que vergonha, que vergonha deve ser! Resisteu! Resisteu! Você sabe dizer o nome dele? Sabe dizer o nome do comandante da operação, amigo? O nome do comandante da operação, pessoal? Resisteu! Os oficiais de justiça não podem só dar a ordem, eles têm que, pelo menos, acompanhar! Tem que iniciar, né? Tem que acompanhar e garantir as crianças, garantir as mulheres... Mas estão jogando bomba dentro do problema! Eu vi esse problema e não deixaram a gente entrar! O nosso receio é que haja um verdadeiro massacre aí, porque é o que tá ocorrendo! E é o que nós vamos descer agora pra ver! Você não se envergonha! Não acabou! Tem que acabar! É o fim da turista militar! Não acabou! Tem que acabar! É o fim da polícia militar! É o fim da polícia militar! Não tem vergonha! Esse estado, esse governador, vergonhoso, que parcela salário de professor! E vocês protegem esse governador! Essa casa tava fechada! Há 15 anos! Assassina e tortura! Pra vergonha e tortura! Pra vergonha e tortura! Pra vergonha e tortura! O povo, na parte! Onde é que tá? O RJ tá tentando te ligar! Um, dois, três, quatro, cinco mil! Queremos moradia para o povo do Brasil! Queremos moradia para o povo do Brasil! Os policiais que têm acesso agora! Fala! Fala!